E a gente começa o nosso giro pelo estado e vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com quem eu falo com ela, a Glória Maria. Bom dia, dona Glória, tudo bem com a senhora? Bom dia, Israel, tudo bem? E você, como está? Descansado ou não? Opa, baterias já recarregadas, tudo pronto aí para mais um período de jornada. Bom, Glória, agora me fala aí que notícia mais triste é essa? Um aluno, um estudante, foi morto lá no Paraguai, é isso mesmo? Exatamente, Israel. A Polícia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro, não tem nenhuma pista que possa levar a desvendar o assassinato de um acadêmico de medicina lá de Pedro Juan. O crime ocorreu na madrugada desse domingo, dia 16, e o corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã. A vítima foi identificada como Anderson Hugo Pereira Félix. O corpo foi encontrado em uma estrada no bairro Vila Guilhermina, lá em Pedro Juan, na fronteira com Ponta Porã. Ele era brasileiro e cursava o terceiro ano de medicina no Paraguai. Após o caso vir à tona, os amigos reconheceram o corpo do Anderson e procuraram a polícia, que confirmou a identificação. Nas redes sociais, o rapaz publicou fotos horas antes do corpo ser encontrado. Nas imagens, ele aparece com amigos e em um bar lá da cidade. A polícia ainda não apontou qual a linha de investigação do crime, mas nós vamos ficar aqui atentos, esperando um desfecho da sua história. E eu trago aqui para vocês. Eu sou indelicada, né? Como que eu não sou um lorde? A senhora vem até nós todos os dias aqui e eu acabei esquecendo. O Pantanal, o Sumatogrossense, a senhora foi visitar suas propriedades durante o feriado prolongado ou não? O Israel, com certeza eu fui. Fiquei lá na minha propriedade, vi como que estavam os meus bichinhos, né? Porque o que engorda o gado é o quê? É o olho do dono e eu fui lá, com certeza. Ah, Glória, brincadeiras à parte. Glória, obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde, uma boa semana aí para vocês aí da CBN Campo Grande, tá bom? Tá, Jó, Israel. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.